Abra sua bíblia comigo em João capítulo 3, Evangelho segundo João capítulo 3 Bom, eu não sei se vocês passaram já por essas perguntas Toda criança tem muitas dúvidas, toda criança tem uma fase de perguntas E ele cresce, aí quando começa a falar, aí começa a fazer perguntas Pergunta, 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 muitas perguntas E as dúvidas de crianças são muito engraçadas Não? Tá abrindo não? Tá bom, não foi testado não? Tá bom, então vai ter que ser aqui mesmo E aí o que acontece? Quando as muitas perguntas que elas têm Eu lembro quando eu era pequeno, deve ter uns 5 anos, eu acho A gente morava num sítio, chamado Sítio Ribeiro Grande Muito longe, aqui pertinho, na divisa E lá, um dos ensinamentos de criança, eu acho que foi meu avô que me contou A gente aprendeu, irmão Fábio Que as crianças, como é que nascem as crianças? Aí meu avô me ensinou que as crianças nascem, assim O avião joga os meninos lá de cima Aí é o avião que joga as crianças E vez em quando passava um avião, né? Por lá, muito alto Eu ficava olhando Como é que vai jogar agora? Nunca caiu nenhum menino no avião Nunca foi jogado Mas essa era a ideia que a gente tinha de nascimento De como era que nascia Bom, todos nós passamos pela real experiência de nascer Nós nascemos Ninguém aqui nasceu jogado de um avião Ninguém aqui nasceu de uma explosão Ninguém aqui simplesmente surgiu Todos nós nascemos Nós nascemos E o que acontece? Eu queria falar com vocês essa manhã hoje aqui Sobre um nascimento diferente Por quê? Tem pessoas que todos nós nascemos uma vez Sim, é verdade Todo mundo nasceu uma vez Mas tem pessoas que nasceram duas vezes Peraí, como é que pode? Alguém nascer duas vezes Nascer uma segunda vez Sim, é possível Inclusive eu estou falando para pessoas aqui Que já nasceram uma segunda vez Já nasceram de novo Olha comigo João capítulo 3 Versículo 1 e em diante Versículo 1 Diz assim Havia um fariseu chamado Nicodemos Ele era líder dos judeus Uma noite ele foi visitar Jesus e disse Rabi, nós sabemos que és o Senhor E que o Senhor é o mestre Que Deus enviou Pois ninguém pode fazer esses milagres Que se Deus não estiver com ele Jesus respondeu E eu afirmo Eu afirmo ao Senhor Que isso é verdade Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Nicodemos perguntou Como é um homem velho Pode nascer de novo? Será que ele pode voltar Dar para a barriga da sua mãe E nascer outra vez? Jesus disse Eu afirmo ao Senhor Que isso é verdade Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água E do Espírito Até aí Diga amém por favor Olha que situação complicada Aqui nós temos dois personagens conhecidos nossos Um é Jesus Diga Jesus E o outro é Nicodemos Olha que nome bonito Para botar no filho da gente Nicodemos Nicodemos O que acontece? Nicodemos Quem era essa figura ilustre? Ele era um homem muito respeitado Volta lá para o versículo 1, Carlos O versículo 1 nos ensina Dá aqui a identidade dele Ele era um fariseu Quem eram os fariseus? Entre as castas religiosas Os fariseus eram Aqueles extremamente zelosos Estudiosos das escrituras Eles tinham um grande conhecimento das escrituras A ponto deles até passarem dos limites Um fariseu mais famoso da Bíblia Do Novo Testamento É Paulo Paulo era fariseu E era um dos grandes fariseus da sua época Ele era um dos grandes estudiosos Até que encontrou Jesus no caminho de Damasco Nesse momento aqui Nicodemos era líder dos judeus Então além de fariseu Além de um homem Tremendamente conhecedor das escrituras Ele era líder Ele era chefe Ele liderava os judeus Então a gente não está falando aqui de um homem assim Sem conhecimento De um analfabeto Ou de alguém que nunca foi em uma escola Não Estamos falando de um homem De muito conhecimento E um homem muito respeitado Agora veja Mesmo sendo tão conhecido Tão respeitado Ele Algumas coisas assim Ele não conseguia compreender E Jesus E Jesus deu um nó No juízo do velho Por quê? Porque ele vai até Jesus Versículo 2 Diz que ele foi à noite Vai para o 2 aí À noite Em uma noite Ele foi visitar Jesus Por que ele foi à noite Não foi de dia? Porque ele tinha medo Ele tinha vergonha Porque Jesus não era bem visto Para a sociedade judaica Naquele tempo Na verdade Para os judeus Jesus era um judeu desviado Porque eles não concordavam Com a postura de Jesus Em muitas coisas E Nicodemus fez Espera aí Eu preciso ver esse homem Só que Se eu for de dia Todo mundo vai ver Vai pegar mal para mim Não dá certo Alguém Vai que alguém Tire uma foto minha lá com Jesus Vai que alguém Bota no Facebook Isso vai dar problema Eu vou deixar de ser Reconhecido aqui Como líder dos fariseus Então eu vou de noite Escondidinho Que é para ninguém ver Eu vou conversar com ele Eu preciso saber Conhecer mais Sobre esse homem Ele está fazendo milagres Por aí E olha que interessante Mesmo escondido Nicodemus foi Ter com Jesus Foi ver Jesus O que ele não esperava Era que Jesus Ele Já sabia tudo isso E a proposta de Jesus Para ele É muito interessante Porque vê só Nicodemus chega Versículo 2 Diz aqui Ele chega elogiando Jesus Ele chama Jesus de mestre Rabi Quer dizer Mestre Rabi Nós sabemos Que o Senhor É o mestre Que vem Que Deus nos enviou Ele sabia disso Ele tinha consciência E por que ele tem consciência Ele fala assim Porque ninguém Consegue fazer esses milagres Se não for Deus Que dê esse poder Às pessoas Olha gente Olha que elogio Alguém vai na sua casa Fala assim Elvis Eu sei que ninguém Consegue pintar um carro Igual você A gente Fábio Ninguém consegue vender Tão bem como você Que bom Que bom A gente fica feliz Só que Jesus Jesus foi muito Indelicado com ele Olha o versículo 3 Jesus foi direto Para o dedo Na ferida dele 3 Aí Jesus respondeu Para ele Vê Parece que não tem nada A ver uma coisa Com a outra Jesus falou assim Ó Quer saber de uma coisa Nicodemus Ninguém Ninguém Pode entrar no reino De Deus Sem nascer de novo Avaliando isso aqui Eu entendi o seguinte Nicodemus Queria ser amigo de Jesus Queria ter uma proximidade Com Jesus Queria estar ali Grudadinho com Jesus Mas não queria Nascer de novo Ele não queria De fato Assumir A sua posição Como um cristão Estão entendendo o negócio Jesus sabia A intenção do cara Não Ele chegou Ele elogiou Falou bonito E tal Jesus O cara O senhor É o mestre Eu reconheço isso Mas Jesus Pera aí Então por que você está aqui A noite Por que você está escondido aqui Por que você está Tão desconfiado Qual o teu medo Nicodemus Aí Jesus entendendo O conhecimento dele A realidade dele Fala ó Ninguém Pode entrar no reino do céu Sem nascer de novo Ou seja Nicodemus Você quer me seguir Então assuma Quem você é Assuma a sua postura Pegue a sua cruz Me siga Vocês entenderam até aqui Por que Jesus foi tão assim Direto com ele Só que na verdade É o seguinte Jesus falava por parábolas Ou seja Contando histórias Por que? Quando ele falava isso Só entendia Quem estava Em espírito Quem estava ligado Ali na mensagem dele Quem não Quem não Tinha Essa consciência Não entendia A pregação De Jesus Tanto é que Nicodemus Um homem Tão estudioso Tão preparado Deu um nó No juiz dele Olha o versículo 4 Ele fala assim Ué Mas como pode Eu já velho Entrar na barriga Da minha mãe E nascer de novo Não estou entendendo Isso aqui gente É o argumento De um homem Que era um doutor Nas escrituras Mas não entendia A linguagem De Jesus Veja que Por mais conhecimento Que uma pessoa Pode ter Ela pode não entender Nada do evangelho Há pessoas Que são muito São mestres São Tem doutorado Em um monte de coisa Mas não entende As coisas mais simples Das escrituras sagradas Por exemplo Há pessoas Que são muito inteligentes Muito preparadas Tem muitos diplomas Mas ela não consegue Compreender Como é que Deus Consegue pegar Um pecador E usar uma pessoa Simples Humilde Que sequer sabe ler E Deus pode usá-la Para fazer coisas grandiosas A pessoa não entende Um negócio desse O maior médico Que você pode conhecer O maior conhecedor Da medicina Ele pode não compreender Como é que Deus Pode pegar Uma pessoa Que nunca cursou Medicina E usar aquela pessoa Para orar por alguém Aquela pessoa Ser curada Ele vai dizer Mas como? Porque o mundo Sempre vai perguntar Como pode? Como é? Como é possível? Só que o nosso Deus Ele faz milagres E milagres Não se explica Aquilo que tem explicação Não é milagre Porque tem uma explicação Mas sabe o que é milagre? É você dizer assim Não estou entendendo Como isso aconteceu Mas se aconteceu É porque foi Deus Que fez E o nome disso é Milagre Eu creio que muitos Aqui e muitos Aí em casa Já experimentaram milagres Coisas que você falou assim Como foi que isso aconteceu? Eu não tinha noção disso É Foi milagre Foi um agir de Deus Então Nicodemus não entendeu Jesus falou o seguinte Você vai ter que nascer de novo Meu querido Quer me seguir? Nasça de novo Aí ele falou assim Mas peraí Eu vou entrar na barriga Da minha mãe Já velho? Eu acho que ele nem tinha mãe Mais naquela altura Ou seja Eu não estou entendendo nada Jesus Me explica Ele explica Versículo 5 E Jesus falou para ele Olha Ninguém pode entrar no reino de Deus Se não nascer da água E do espírito Opa É o nascimento espiritual Ah Imagina Nicodemus dizendo assim Ah Agora facilitou Ah Agora está melhor O senhor não explica Como é que eu vou entender as coisas? Todos nós precisamos nascer de novo Se você já nasceu de novo Ok Amém Se você está acompanhando a gente em casa aí Se você já nasceu de novo Amém Mas se você não nasceu de novo Eu quero desafiar você Nessa manhã Para quem está ao vivo Nessa manhã Você Ter essa experiência De nascer de novo Agora Muitos clientes perguntam o seguinte Como é que eu sei Que eu nasci de novo? A maior dúvida de muitos cristãos assim é Nascer de novo Mas como assim? Nascer de novo Como é que é isso? Eu ensinei isso lá em passos de quinta-feira Em primeira mão E quero trazer para vocês Essa manhã Essa experiência De como Alguns sinais Algumas características De que uma pessoa nasceu de novo E você que é crente Você que é cristão Você vai entender o seguinte Ó Uau Eu nasci de novo Ok Como é que você vai descobrir isso? Baseado no que nós vamos ver aqui Combinado? A primeira característica De que uma pessoa nasceu de novo Sabe qual é? É que ela nasce Quem nasce de novo Ela viveu uma ressurreição espiritual Como assim? A Bíblia fala Em Efésios 2 Explica sobre isso De que quando uma pessoa Ela não nasceu de novo Ela não entregou a vida a Jesus Ela está morta Ela está morta no pecado Ela está destruída no pecado E sabe o quanto que isso é difícil? Veja só Você fazia coisas malucas Que você achava que era certo Lembra lá Do seu tempo de balada Lá de vaquejada De correr atrás de um trio elétrico Quantas loucuras você fez? Você pensava Não, estou arrasando Para mim está tudo bem Mas não Você não está arrasando Hoje você olha Você tem vergonha Você fala Meu Deus Isso é eu Aí tem que naquele tempo Não tinha muita câmera Não tinha muita foto Não tinha muitas redes sociais Então não dava para flagrar Muita coisa sua Mas até hoje Olhando aqueles álbuns De família seu Que geralmente tem em casa Aquele monte de foto Aí você olha e fala Meu Deus Isso é eu Eu vestia isso? Era misericórdia É assim que eu era? O que é isso? Olha Deus trabalhou na sua vida Olha como Deus agiu Olha como Deus operou Carlinhos Efésios 2 Versículo 1 Eu gosto desse texto Vamos passar por ele Na sua Bíblia Vai marcando aí Crente Efésios 2 Versículo 1 Diz assim Antigamente Por terem desobedecido a Deus E por terem cometido pecados Vocês estavam Espiritualmente Mortos Uma pessoa Que vive no pecado Na prática do pecado Ela está morta Espiritualmente Morto Certo? 2 Ó Ninguém Naquele tempo Vocês seguiam O mau caminho Desse mundo E faziam A vontade Daquele que governa Os poderes espirituais Do espaço Ou seja O espírito Que agora controla Os que desobedecem A Deus Tem uma versão Que fala o seguinte Que nós seguíamos Aqui ó Andavam Segundo os desejos Do mundo Segundo os príncipes Da ponte chada do ar Deixa eu traduzir pra vocês Demônios Sim Uma pessoa que não nasceu de novo Ela tem uma tendência A ser guiada Pelo mal Por demônios E como é que esses demônios Influenciam na vida da pessoa? Através Da mente E usando Pessoas Pra conduzir alguém Pra aquele mal Por exemplo Uma pessoa Que convida alguém Pra Pra beber Pra alimentar o vício Você acha o que? Que é um anjo que faz isso? Que Deus enviou o seu anjo E o anjo Não, não É alguém que está sendo usado Pelo mal Pra induzir alguém ao erro Alguém que fala assim Não, isso é normal Isso é besteira O que é que tem? Vê a pessoa no erro E fala assim Não, isso é bobagem Isso é assim mesmo Todo mundo faz É uma pessoa Que ela é guiada Sabe por quem? Por demônios Só que agora Quando você nasceu de novo O Espírito Santo Se apoderou de você E você agora É uma nova criatura Você nasceu de novo Você é guiado Pelo Espírito Santo de Deus Olha o versículo 3 Olha lá De fato Todos nós Éramos como esses Que vivíamos de acordo Com a nossa natureza humana Fazendo o que Que o nosso corpo E a nossa mente queriam Assim porque Somos seres humanos Somos Como os outros Nós também estávamos Destinados A sofrer o castigo de Deus Quando a pessoa Não nasceu de novo Ela vai O que dá no juízo dela Ela faz Opa Vamos Na hora Estamos juntos É isso mesmo Ela é guiada Aqui fala Pelos seus próprios pensamentos Pela sua mente E o ser humano Ele é mau A nossa natureza Ela é má Se a gente fosse obedecer A nossa natureza Nós não estaríamos aqui Nessa manhã Sabe por quê? Porque quando você acordou A sua natureza humana Falou o seguinte Está tão frio hoje Fica mais um piquinho E ainda teve aquele E ainda A sua natureza Gritou o seguinte Bíblicamente correto Tenha um culto A tarde Mas você pensou o seguinte Mas eu tenho um compromisso A tarde Eu não vou poder ir Mas está tão bonzinho Aqui Ô rapaz Não precisa nem pegar Todo tempo Direto Para a igreja Para que isso? É uma briga constante Da sua natureza Velha natureza O novo homem Brigando com o velho homem A sua natureza humana Brigando contra a sua natureza Nova Espiritual Agora se você Der ouvidos A voz de Deus E você der ouvidos A voz de Deus Por isso que você está aqui Nessa manhã O Senhor A de abençoar você Grandemente Amém gente? Então ó Antigamente você ó Fazendo o que O nosso corpo Nossa mente queriam Porque o que o nosso corpo E a nossa mente queriam Eu acho interessante Essa versão aqui Que é a linguagem de hoje Que ela fala o seguinte ó Nós fazíamos O que o nosso corpo Queria E o que a nossa mente queria Você entendeu agora? Para você traduzir para você? O corpo pede coisas Que nem sempre agradam a Deus Leia-se os hormônios Né? Eles são bem agoniadinhos Aliás Os hormônios não são convertidos Eles não são crentes Não tá? Geralmente A tendência deles É levar a gente para o inferno mesmo É E habita em nós Olha para cá ó Nós fazíamos o que o nosso corpo E a nossa mente queria Porque a gente era Como Já viu Um cavalo Selvagem Sem cabresto Era do desembestado Estava nem aí Né? Tinha gente que a gente botava assim No Orkut Né? No tempo do Orkut Colocava assim Ah Vida louca É a vida louca Toma aí Só que não Você nasceu de novo Você agora é nova criatura Hein? Olha Você estava morto Mas você ressuscitou Jesus te trouxe da morte Uma pessoa que não Uma pessoa que nasceu de novo Ela vive inconformada com o mundo Porque o mundo Geralmente Ele vai Contrário a palavra de Deus O que é que o mundo ensina? Que tudo é normal Ah Normal Assim mesmo A pessoa já vai no Décimo Quinto casamento Ah Isso é normal Tá vendo na televisão não? Vê lá os artistas lá É assim mesmo Não é não Isso não é normal O mundo Tem lutado para destruir os valores da família Descaradamente hoje lutam contra a família chamada família patriarcal Que é a família homem, mulher e a prole E os filhos E eles dizem Não Isso é muito ultrapassado Agora qualquer coisa é a mesma coisa Não é não Nós como igreja Quem nasceu de novo Olha para isso E fica incomodado Não acha normal Porque não é normal Ainda bem que eu posso dizer isso aqui Porque hoje se você fala isso lá fora Você é preso Mas aqui eu posso dizer Eu estou na igreja Quem está acompanhando em casa Saiba Os princípios de Deus Não podem ser quebrados O mundo quebra o tempo inteiro E aquela pessoa Se você concorda Com aquilo que o mundo tem ensinado Que vai contra a palavra de Deus Você está errado Você não nasceu de novo Quem nasceu de novo Fala assim Não concordo com isso Ah Mas aqui na sala de aula Todo mundo concorda Mas não sou todo mundo Lembra o que sua mãe dizia? Você dizia Mas todo mundo vai Ela dizia Você não é todo mundo Pronto Você não é todo mundo Então você não pode pensar Igual todo mundo Porque Jesus Cristo Gente A palavra de Deus Ela não muda os seus princípios Ela sempre Vai ter Aqueles princípios A serem guiados Ainda que Todo mundo Que é muita gente Pense diferente Você precisa se colocar Diante do Senhor Sabe por quê? Porque olha Deus não está preocupado Com todo mundo Ele está preocupado Com você No dia que Deus Quis destruir o mundo Inteiro Ele encontrou Um homem justo E por causa desse Homem justo Ele salvou Ele e a família E o resto Morreu tudo Entendeu o negócio? Deus tem compromisso Com aqueles que são dele Então A Bíblia fala Que nos tempos de Noé O povo estava Na bagaceira Estava todo mundo E estava nem aí Ninguém preocupava-se Com a palavra de Deus Mas Noé era um homem justo Diante do Senhor Ok Enquanto o povo zombava A Bíblia fala Que Noé Durante mais de 100 anos Ele trabalhou Construindo a arca Longe dos mares Longe de onde havia águas Porque Deus mandou Ele construir ali E ele anunciava E as pessoas zombavam dele Levou o nome de doido De caduco Deixa de ser besta Noé Olhou o velho Noé Já imaginou gente Alguém construiu um navio Aqui em Surubim A 130 quilômetros do mar Quer que o povo ia dizer? Está doido É doido Como é que pode? E você ia dizendo o seguinte Para a gente Olha Se convertam Porque Deus vai mandar chuva Vai cair chuva do céu Aí tem um outro problema Porque até o tempo de Noé Nunca tinha que cair de chuva do céu A Bíblia fala Que a terra ficava úmida A água brotava da terra E Noé Olha a pregação de Noé Primeiro Deus vai mandar chuva Vai cair chuva do céu E vai alagar toda a terra O povo diz Não Está doido O velho caducou Ninguém Ninguém Aceitou A pregação de Noé Você consegue imaginar Você pregar 120 anos Não se converter em ninguém Ou melhor 100 anos pelo menos Não se converter em ninguém É ruim ainda não? A mesma pregação Ninguém converter Ou o pregador é muito ruim Ou o povo tem um coração muito duro Não é não? Mas não queria dizer Que Noé estava errado Ele era o único Mas não estava errado Se fosse para fazer uma eleição ali Vamos voltar aqui Aqui você tem Noé O velho está dizendo Que vai chover E vai matar todo mundo E aqui tem O candidato Que crê que Noé É mentiroso Quem ganharia essa eleição? Quem seria o eleito? Colocaria o Noé no manicômio? Só gente Que Deus encontrou Um homem justo Um homem que temia ele Não importa se você É o único Que pensa diferente Importa que você Pense de acordo Com a palavra de Deus Porque se Deus falou E está na palavra dele Então você Ele se responsabiliza Por aquilo que ele fala Certo? Mesmo que zumbem de você Hoje No final Você vai saber o resultado Mesmo que Que alguém critique você Hoje Ah Depois tu virou crente Olha como é que tu estás agora Olha não sei o que lá Não sei o que lá Não é isso que o povo fala Não é isso Os demoniados falam Mas Espera só para ver o fim Dessa história Espera para ver o resultado Lá no fim Porque a pessoa está vendo Agora Mas elas não estão contando Que um dia Tudo isso vai acabar E quando tudo isso vai acabar Quando tudo isso acabar Nós vamos trocar As experiências ruins Dessa vida Por uma eternidade inteira Junto do Senhor Amém gente? Não se conforme Crente Não se conforme Você pode respeitar A opinião do mundo Você deve respeitar Assim Você não vai sair por aí Com a baleadeira Dando tiro em todo mundo Não Respeite a posição do mundo Mas não se conforme Não aceite Não concorde Porque você Porque você nasceu de novo Se eu começo a ver O erro do mundo E eu não fico incomodado É sinal de que eu não nasci de novo Terceiro sinal De que uma pessoa Nasceu de novo Quem nasceu de novo Quem nasceu de novo Tem convicção Tem certeza Da sua fé Agora é difícil É mais difícil Tá Carlinhos Primeiro João 5 versículo 1 Diz Que aquele que Crê em Jesus Cristo É Nascido de Deus Aqui ó Todo aquele que crê Que Jesus é o Messias São Filhos de Deus E quem ama um pai Ama também O filho Desse pai Queridos Observe Se você crê Que Jesus Cristo De fato Se que ele morreu Por você No fundo do seu coração Você crê É porque você Nasceu de novo Quando você está Nas águas do batismo Na hora do seu batismo Qual é a pergunta Que mais importa Naquele momento Você crê em Jesus? Cristo Como seu único E suficiente salvador Sim Eu creio Se a pessoa não crê Não tem por que ser batizada Ah você crê mesmo Você quer crê Que ele morreu Pra lhe salvar E ressuscitou E que vai voltar Sim Eu creio Amém Aí você é batizado Mas você tem que ter Certeza Convicção Porque Sabe o que significa A palavra fé Fé Significa Acreditar Essa foi a primeira dúvida Que eu tive Depois de crente Eu Na primeira semana de crente Eu procurei o pastor Falei assim Meu pastor O que é fé? Eu ouvi ele falando em fé Na igreja Eu não sabia O que é fé Fé É acreditar Quem acredita Tem fé Agora escute Não basta acreditar Tiago 2,19 Esse texto Tiago 2,19 Assim É bem assustador Porque diz o seguinte Você crê que há somente um Deus? Ótimo Os demônios também creem E tremem De medo A gente pensa que só crer Ou só acreditar Resolve Mas os demônios também creem Há uma grande diferença Irmãos A gente crê e obedecer Acreditar Eu acredito Não acredita Agora A gente obedece A obediência Gera bênção A desobediência Gera Maldição Todo Todo Daqui Vou nem pedir Para você levantar a mão Todos aqui Acreditam Seriamente Que Fazer exercício Só é bem a saúde Não é não? Aleluia Não é bom? Você não crê nisso? A gente novo Os médicos não falam Os especialistas não falam? Agora Quantos de nós Faz exercício Regularmente? Veja Uma coisa é você acreditar Outra coisa é você fazer Todos nós sabemos Acreditamos A menos que você Esteja fora da lógica Mas todos acreditamos Seriamente Que Comida Gordurosa Faz mal à saúde Não é não? Aquela Aquela gordura Da charque Aquelas comidas Assim gordurosas Você fala assim Meu Deus O sangue de Cristo tem poder Aí você olha Você fala assim Não Isso faz mal à saúde Você sabe Mas Quantas vezes A gente está diante De um ano Não é não? O irmão chama para o churrasco Na cadeira Vem cá Aleluia Você chega lá Você fala Meu Deus O que é isso aqui? Aí você fala Mas é só uma vezinha Olha só O que é que tem? Não Você sabe Daqui a pouco está passando mal Ai meu Deus Ai Jesus Opa Opa Senhor tem compaixão de mim Jesus Vamos tomar injeção Agora eu não aguento Um negócio desse A consequência vem O resultado vem Você sabe Que não pode Mas faz Viu Quem nasceu de novo Quem nasceu de novo Tem convicção Da sua fé E não só acredita Ele põe em prática Aquilo que ele acredita Deixa eu correr aqui Para estar acabando já Quarta característica De alguém Que nasceu de novo É que todo aquele Que nasceu de novo Pratica a justiça É uma pessoa justa Correta 1 João 2 Verso 29 Diz Que Se vocês sabem Que ele é justo Saibam também Que todo aquele Que pratica a justiça É nascido de Deus Todo aquele Que pratica a justiça É nascido de Deus Ou nascido de novo 1 João 2 Verso 29 Que os irmãos gostam de anotar Ok Quem nasceu de Deus Pratica a justiça Ou seja gente Faz o que é correto Irmãos Escute O diabo não fica estressadinho Quando a gente Canta um hino na igreja Quando a gente Vem para o culto Quando a gente Anda com a Bíblia Isso não estressa o diabo O diabo só fica Indiabrado mesmo É quando você Faz o que é certo Isso deixa ele Arretado na vida Porque Qual é a ideia dele? Levar a gente Ao erro Agora quando você Faz o que é correto Quando você É justo Quando você Obedece a palavra de Deus Isso deixa o diabo Irado Para você Mas o problema dele Você nasceu de novo Você foi justificado Por Cristo Você vai fazer O que é correto Você vai andar De acordo com a palavra de Deus Por quê? Porque você nasceu de novo Quantas pessoas Tivem uma vida Toda errada Injusta Aí nasceu de novo Começa A viver uma nova vida E andar no que é correto A homem na Bíblia É chamado Zaqueu Lembra dele, né? A gente cantou um bocado, né? Zaqueu, Zaqueu, Zaqueu Zaqueu Ele era um homem Muito conhecido E ele não era só conhecido Por ele ser Um homem de posição importante Era conhecido Porque ele roubava as pessoas Ele coletava impostos E a Bíblia fala Que ele, claramente Ele tirava Mais do que devia Das pessoas E ele era Odeado pelas pessoas Só que ele encontrou Jesus E quem encontra Jesus Nunca fica do mesmo jeito Jesus está almoçando Na casa dele Jantando na casa dele Está lá Zaqueu A Zaqueu fala assim Ó Jesus Eu vou te falar uma coisa Eu estou tão feliz hoje Eu quero nascer de novo E sabe de uma coisa Todo mundo Que eu roubei Eu vou devolver Quatro vezes mais E vou pegar Os meus bens Todos eles E dar metade Do que eu tenho Eu vou dar aos pobres Olha, Jesus não pediu isso a Zaqueu Mas havia uma convicção Tão grande No coração de Zaqueu Que ele precisava mudar Que ele falou assim Eu vou ser justo agora Porque ele sabia o seguinte A riqueza que eu adquiri Não foi honesta Foi roubada Então eu vou pegar A metade do que eu tenho É uma forma de compensar Vou doar E aqueles que eu roubei Que eu cobrei mais do que devia Eu vou devolver Quatro vezes mais Você imagina Zaqueu vai lá Pega a sua listinha De gente Que ele enrolou Então quer dizer Que ele anotou Todo mundo Que ele trapaceou Você imagina Ele lá na casa Do seu Zezinho Lá da padaria Aí ele chegando lá Batendo palma O povo vai ficar logo Meu Deus Vai cobrar de novo Imposto aqui E ele Não Eu vim aqui Eu vim dar esse dinheiro Para o senhor aqui Mas o que é isso Seu Zaqueu É que eu roubei o senhor Eu cobrei errado Eu cobrei mais do que devia Então eu vou aqui Devolver Mas espera aí É muito É mesmo É porque Eu me comprometi Em devolver Quatro vezes mais Do que aquilo Que eu peguei do senhor Tá aqui de volta Imagina Quantas pessoas Zaqueu fez isso Imagina Alguém dizem assim Mas o que aconteceu com ele O que que há com ele Alguém falou Rapaz Ele encontrou com Jesus Ele tá tão diferente Ele tá tão mudado Sim É verdade Quem encontra com Jesus Muda gente Quem de fato Nasce de novo Ele pratica a justiça Ele faz o que é correto A quem foi que eu defraudei Alguma versão fala Ele fala assim Eu vou lá E vou devolver Quatro vezes mais Todo mundo Que nasce de novo No seu coração A justiça de Deus Arda no coração dela E ela quer fazer O que é correto Ela quer fazer Aquilo que Vai de acordo Com a palavra de Deus Entendeu? Amém gente? Tão entendendo? Pera aí Nasci de novo Eu acho que tem isso aqui Hoje é que eu tenho Que consertar na minha vida Então eu vou lá atrás Então eu causei prejuízo A uma pessoa Então eu vou lá Vou tentar Reparar o prejuízo Se der pra reparar o prejuízo Quando não dá A paciência É orar Reclamar o senhor Quando é caso assim Que dá pra você devolver Você Corrigir É um testemunho maravilhoso Imagina você Tem pessoas que entregam a vida a Jesus E tem uma lista de gente Que é intrigado Não tem esse negócio né? Aí não existe isso Corta aqui Fala comigo mais não Aí corta Fica intrigado Não fala mais Aí a pessoa vai Entregar a vida a Jesus Aí Deus começa a incomodar Ela assim Vai lá Vai lá E ajeita E você tem consciência Como foi minha Foi eu que aprontei Foi eu que Eu que sou perebento mesmo Eu que sou chato demais Foi eu que aprontei Com a pessoa A pessoa ficou com raiva de mim Por culpa minha Aí você fica ali Meu Deus E Deus E o interessante é isso Você entregou a vida a Jesus O Espírito Santo Tá habitando em você E Ele fica incomodando você Vai lá Vai 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 lá Vai lá Vai lá Aí você fica agoniado Meu Deus E agora Aí você chega lá E olha De cada dez situações Que eu já ouvi Pelo menos nove É desse jeito A pessoa Vai até aquela pessoa Se aproxima Conversa com ela Pede perdão Perdão é um negócio assim Já mais assim Assustador né A pessoa parece Pede desculpa né Desculpa aí é Mas se uma pessoa Assim tá muito convertida Muito sincera Ela pede perdão Você me perdoa Naquele dia lá Que eu Eu botei veneno pro seu gato Misericórdia Foi eu Sabe o seu gato que faleceu Foi eu Meu gato É Não fui eu Mas Tá aqui outro gatinho Pro senhor Tome dois gatos agora Vou restituir Aquilo O prejuízo que eu lhe causei Sabe o que acontece Às vezes A outra pessoa fala assim É Falando Eu tinha vontade De falar contigo Mas eu tinha vergonha Você fala assim Eu também tinha Mas eu tinha vergonha também Ah é mesmo Tá bom Vamos almoçar aqui junto Bora pronto Resolveu o problema Peraí Eu preciso praticar a justiça Foi eu que aprontei Então vou tentar reparar Aqueles danos que eu causei Aliás Deixa eu aproveitar aqui Alguém tá de mal com você Tá chateado E você sente Você precisa Recuperar Aquela aliança Aquela amizade A história de Esaú e Jacó Me ensina muito sobre isso Hoje quando eu abri a Bíblia Foi diretamente lá em Gênesis A reconciliação de De Esaú e Jacó E eu fiquei lembrando Meu Deus realmente Veja Jacó aprontou com o irmão Jacó De alguma forma Atrapasseou o irmão Lembra que o pai dele Pede pra ele preparar um guisado Jacó escuta isso Enquanto o Esaú Tá matando Tá caçando ainda o bicho E preparando Jacó vai lá Veste a roupa do irmão Bota o perfume do irmão Engana o pai Beleza Agora passaram-se mais de 20 anos E eles têm um reencontro E Jacó sabia A culpa é minha Eu aprontei com meu irmão Eu ultrapasseei com ele Jacó tinha consciência De que ele foi injusto Com o irmão E como é que Jacó Trata isso A primeira coisa que Jacó faz É mandar um presente Para o irmão Ele pega das riquezas dele E manda um monte de presentes Para Esaú E isso já foi amolecer No coração de Esaú Tanto é que Esaú Na verdade ele queria reconciliar também Mas um presente Irmãos Faz muita diferença Anota na sua geladeira lá A importância de um presente Presente abre caminhos Presente abre um sorriso Não é bom receber Quem gosta de receber presente aqui? Você gosta? Não é bom? Então Mas bem-aventurado Diz a Bíblia É dado que receber Quando você entrega um presente A alguém Você está abrindo portas Para aquela pessoa Você está abençoando A vida dela Amém gente? Então Vá por esse caminho Estou concluindo já aqui Quinta característica De alguém que nasceu de novo É que essa pessoa Que nasceu de novo Ela vence o mundo 1 João 5,4 Diz Que todo que é nascido de Deus Ele vence o mundo Vencer o mundo Não é se abraçar Com o planeta Terra É a gente superar Vencer Os desafios Que o mundo Coloca para a gente Nós temos muitos desafios Sabia? Em casa No trabalho Na escola Tudo quanto é lugar Agora Quando você Nasceu de novo Você tem poder Para vencer o mundo Sabe por quê? Irmã Porque o Espírito Santo Está habitando Em você Você entregou A sua vida a Jesus Aí você enfrenta Os desafios Com força Porque não é você Que tem condição De vencer Mas o Espírito de Deus Está sobre a sua vida O que fez Sansão Arrancar As portas De uma cidade O portão Botar nas costas E caminhar Quilômetros Com aquele portão Nas costas Não é porque Sansão Tinha essa força O texto diz E o Espírito de Deus Se apoderou de Sansão Ah Está explicado Porque no dia Que o Espírito do Senhor Se retirou de Sansão Ele foi preso Capturado Teve os olhos arrancados Ficou cego E foi envergonhado Não é o seu poder Mas é o poder de Deus Na sua vida Amém É o Espírito Santo Em você Que te leva A vencer Que te leva A alcançar lugares altos Para a glória do Senhor Em sexto e último lugar Eu encerro aqui agora Quem nasceu de novo Conserva A si mesmo Primeiro de João do Novo Capítulo 5 Verso 18 Agora Sabemos que o Filho de Deus Não continua pecando Sabemos que os Filhos de Deus Não continuam pecando Porque o Filho de Deus Os guarda E o maligno Não lhe toca Veja que interessante Sabemos que Aquele que é nascido de Deus Na NVI Fala o seguinte Essa pessoa Ela conserva A si mesmo E o maligno Não lhe toca Jesus falou muito Sobre vigiar Lembra? Vigiar e orar Vigiar e orar Vai na sua Bíblia online Coloca lá a palavra assim Vigiai Você vai ver Quantas vezes ela aparece E ela está sempre atrelada Ao ensinamento de Jesus Vigiai Vigiai Jesus não vai fazer o que é Cabe a mim e a você fazer Muita coisa na nossa vida Irmãos A gente entra sabendo Que vai dar errado Mas por quê? Porque a gente esqueceu Que precisamos Obedecer aquilo que Deus tem Para nossas vidas A palavra pecado Significa o seguinte Errar o alvo Pecado significa Na tradução Clara do grego Errar o alvo Quando você erra o alvo Meu Deus Errei Errei o alvo Não era A flecha não era Para sair nessa direção Era para sair em outra direção Ok Isso é pecado E ele sempre vai trazer Transtornos para a gente Sempre Mas quem é nascido de Deus Conserva A si próprio Por quê? Que isso acontece Porque cabe a mim e a você Ter consciência De que eu preciso Conservar a mim Sabe o que é um dos bens Mais preciosos Que nós temos? É o nosso nome Já imaginou? Quando você Faz uma bobagem É o seu nome Que é destruído Na sua família Nos seus amigos No seu trabalho Não sei Não Quando alguém apronta Algo no trabalho Isso se espalha E geralmente a pessoa Fica com muita dificuldade De conseguir um emprego No futuro Porque alguém vai dizer Então olha Olha o que ele fez Olha o que ela fez Não é terrível isso? Por quê? Porque foi só um ato A melhor explicação Que eu encontro Para o pecado É o seguinte O pecado é como você Avançar um sinal vermelho Aqui tem um sinal aqui Graças a Deus Nos consertaram Aqui na entrada da cidade Aí imagina você Você vem subindo ali A avenida E quer atravessar Para o coqueiro Certo? Aí você vem E você sabe o seguinte Nossa Ficou amarelo o sinal Só que você já está Em alta velocidade Você pensa o seguinte Não Dá para passar Dá Aí o sinal fecha O que você faz? Você fala Não, mas vai dar Aí você Elvis acelera Passou Aí graças a Deus Você passou O sinal estava fechado Você quebrou uma regra Certo? Quebrou uma lei Digamos que ali tem uma câmera A câmera filmou você Atravessando o sinal vermelho Mas nenhum carro Bateu em você Você não atropelou ninguém Não tinha ninguém Por perto Ok Você passou Agora Daqui a um tempo Vai chegar uma cartinha Na sua casa Com uma foto linda Maravilhosa Do seu carro E a multa Você vai olhar Misericórdia Sinal vermelho Inflação gravíssima É caro Agora o que pode acontecer? A primeira possibilidade é essa Ninguém viu Não batei em ninguém Não achoquei em ninguém Mas depois vem a fatura Você vai ter que pagar A segunda possibilidade é Você pode Não vou passar Vai Vou pisar Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Quando você vai atravessar Descendo aqui Essa ladeira Vem uma carreta Carregada de aço E acerta você Em cheio Olha o estrago O resultado Do erro Veio na hora As consequências Vieram na hora Então minha gente Observe o seguinte Quando a gente erra o alvo Quando a gente peca Nas duas uma Ou a fatura Vai vir depois E a gente vai ter que Sofrer as consequências Ah, estou ileso Glória a Deus Ninguém me atropelou Ninguém bateu em mim Amém Só que daqui a pouco Você menos espera Chega a cartinha Lá para você Olha aqui a fatura Às vezes a pessoa Passa uma vida inteira De pecado Não acontece nada com ela Ela acha que está no lucro Mas um dia Apocalipse 21 Ela vai se encontrar Com Deus E a fatura Vai chegar E ela vai ter que Prestar conta a Deus De tudo Gente, não vale a pena Ou acontece também Às vezes a pessoa Na hora do erro Vem a punição Alguém descobriu Alguém flagou A câmera pegou Acabou A pancada Veio na hora Aí é pior Porque a pessoa Ou vai destruir Na hora E depois A gente vai ter que Prestar contas Diante do tribunal Vocês estão compreendendo Na situação Não vale a pena Quem nasce de novo Conserva a si mesmo E a palavra de Deus É como os sinais de trânsito As plaquinhas Deus vai colocando plaquinhas Na nossa vida E elas estão aqui Cabe a mim obedecer ou não Se eu não obedecer Vai ter consequências Eu vou ter que Depois pagar Caro por causa disso Mas se obedecer É para o nosso bem Meus irmãos Aquela placa Não está ali por acaso Aquele sinal Não está ali por acaso Eles estão ali Para o nosso bem Deus deixa os sinais dele As orientações dele Para a gente Para o nosso bem Se a gente obedeceu Ou não Aí é nosso critério Mas as consequências Virão Amém Vamos ficar em pé Em nome de Jesus